Eu estou ao lado do vereador Lala, que hoje mesmo participou de uma reunião relacionada à saúde. Bons ventos vêm por aí, Lala? Sim, participei da reunião hoje, junto com alguns vereadores, conselho de saúde, comissão de saúde, e tivemos uma boa notícia. O nosso hospital será reaberto em setembro. É um grande sonho para todos, né vereador? Sim, é um sonho para nós e para toda a população de Cubatão. Agora, vereador, qual é o seu posicionamento com o outro problema que está deixando os senhores sem dormir, e a todos também munícipes da cidade, com relação à Cursan? Qual é o posicionamento do vereador? O meu posicionamento é que eu sou ao contrário do fechamento da Cursan. Os vereadores assinaram um documento, todos os 15, contrário ao fechamento da Cursan. Eu, vereador Lala, também sou contrário. Existe 30 dias aí para analisar o que pode ser feito definitivamente, é isso? Sim, esse documento pedindo 30 dias para estudos é para ver se há possibilidade de manter a firma funcionando ou não. Se não tiver possibilidade e condições de continuar, a gente vai tentar outro modo para resolver o problema. Ao lado do trabalhador? Ao lado do trabalhador. Se possível, manter o trabalhador nessa possível empresa que pode entrar no lugar. Aliás, se entrar uma empresa no lugar, a prioridade é para os trabalhadores da cidade, é esse o pensamento? A prioridade é isso. Muito obrigado pelas suas informações. Washington Luiz, para a TV Câmara de Cubatão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto